Vamos lá pessoal, vamos prosseguir aqui com a análise de questões a respeito de fatos contábeis. Olha na tela, questão de número 9, se em uma compra de materiais para estoque, 50% do total for pago à vista e o restante for financiado com juros, tem-se um fato contábil misto. Cuidado aqui também, esse aqui, essa é uma questão que muitos alunos erram, isso aqui está errado, isso aqui é um fato permutativo e aqui você fala, professor, mas como tem juros aqui? Cuidado, vamos fazer, eu vou aproveitar e conversar com vocês a respeito desse tema. A gente vai falar ainda a respeito desse tema também com o tratado de estoques, mas já que está aqui, vamos falar a respeito desse tema, ou seja, aquisição de mercadorias a prazo por um preço superior ao que seria pago à vista. Por exemplo, suponha que determinada mercadoria seja transacionada à vista por R$100,00 e a prazo por R$120,00. Perceba que esses R$20,00 de diferença é o que? Receita financeira para o vendedor e despesa financeira para o comprador. Ora, mas o reconhecimento dessa receita financeira e dessa despesa financeira não se dará no momento da venda, na ótica aqui do vendedor ou no momento da compra pela ótica do comprador. Não, se dará ao longo do prazo entre essa transação de venda e o pagamento dessa compra, tá ok? Então, vamos realizar aqui os lançamentos contábeis na data dessa transação de venda para o comprador e para o vendedor. Então, esquece aqui os dados do enunciado, né? Esquece aqui os dados do enunciado, vamos fazer aqui um exemplo, depois a gente analisa esse enunciado. Então, vamos fazer aqui um exemplo à parte, tá ok? Então, suponha que o preço à vista de determinada mercadoria seja R$100,00 e o preço a prazo dessa mesma mercadoria seja de R$120,00. E R$20,00. Perceba, né? Que essa diferença de R$20,00 é juros. É juros. Será juros ativos para o vendedor, que receberá R$20,00 a mais, e juros passivos para o comprador, que pagará R$20,00 a mais. Então, como é que seria o lançamento, né? Nessa data da transação, lá no comprador e no vendedor? Então, vamos lá. O vendedor e o comprador. Como seria o lançamento contábil disso aqui? Bom, o vendedor, ele vai reconhecer um débito, né? Em clientes ou duplicatas a receber, o valor de R$120,00. É o direito que ele vai receber lá no futuro. Então, isso aqui vai estar lá no seu ativo, perceba? Bom, ele vai dar, ele vai dar também, aliás, ele vai reconhecer, né? Ele vai reconhecer uma receita líquida de vendas. No valor aí de... Não, vamos fazer o lançamento completo. Ele vai reconhecer uma receita bruta de vendas pelo valor total transacionado, R$120,00. Então, isso aqui impacta positivamente o resultado, tá ok? Então, até então, até então, não tem segredo nenhum. Então, ele vai receber lá no passado, né? Lá no futuro, R$120,00. Ele reconheceu uma receita bruta de R$120,00. Mas perceba que soa um pouco estranho eu considerar como uma receita de vendas R$120,00. Afinal, eu sei que dentro desses R$120,00, R$100,00 é a venda da mercadoria propriamente dita. E R$20,00 é cobrança de juros, né? Cobrança de juros, porque o cara não tinha dinheiro para pagar à vista. Eu falei, tudo bem, faço a prazo, mas vou cobrar R$20,00 por isso. Então, soa um pouco incoerente eu classificar esses R$20,00 como receita de venda. Porque uma receita de venda é uma receita financeira que deve ser considerada como tal, né? Dentro da demonstração do resultado do exercício. Então, existe uma dedução dessa receita bruta chamada ajuste a valor presente de venda. Que é exatamente para que eu transforme essa receita bruta numa receita líquida que reflita o valor que seria cobrado à vista por essa venda. Então, é uma dedução da receita bruta, portanto, eu vou debitar, né? Vou debitar lá no resultado uma conta chamada ajuste a valor presente de vendas. Isso aqui é uma dedução, então, de R$20,00. Isso aqui deduz, né? O valor da receita bruta, então, diminui o resultado. Perceba, então, que a receita líquida de vendas, no fim das contas, foi R$100,00, né? O valor reconhecido como receita de vendas foi exatamente o preço transacionado à vista. Está faltando um crédito aqui ainda, né? De R$20,00 para fechar essa conta. É a conta ajuste a valor presente de clientes. E retifica, retifica aqui o saldo de clientes. Então, diminui aqui o ativo. Então, essa conta aqui, essa conta ajuste a valor presente de clientes. O que ela faz? O que ela faz? Ela recebe transitoriamente essa receita financeira de R$20,00, que foi cobrada em função da venda dessa mercadoria a prazo por um valor superior. Então, ela recebe transitoriamente. Ela fica ali guardando, né? Essa receita financeira a ser apropriada ao resultado. Ela será apropriada no resultado, né? Entre a data da venda e a data do recebimento dessas duplicatas a receber. Desse direito que a entidade possui, perfeito? Então, ela fica ali transitoriamente. Por exemplo, suponha que isso vai ocorrer daqui a 20 meses. Então, mensalmente, a gente daria baixa em R$1,00 a juros simples nessa conta, mediante um débito em ajuste a valor presente de clientes, R$1,00, uma baixa parcial, e crédito em uma receita financeira. Aí sim, impactando o resultado. Mas veja que no ato da venda, no ato da venda, no ato da venda, não tem impacto nenhum ainda a respeito de despesa financeira. A ótica aqui, que a gente fez, é do vendedor. A questão fala da ótica do comprador. Só para a gente finalizar aqui a questão, vamos verificar como que se dá o lançamento na ótica do comprador. Na ótica do comprador. O comprador, como é que ele vai lançar isso aqui? Ele vai debitar estoques. E aqui que é o pulo do gato, né? Ele não vai debitar em estoques o valor de R$120,00. Ele vai debitar o valor de R$100,00, que é o valor da mercadoria. O valor da mercadoria é R$100,00. Então, ele vai debitar em estoque apenas R$100,00. Ora, mas quanto que é o valor da dívida que ele tem para com fornecedores? Ou seja, as duplicatas que ele tem a pagar, tem um valor de R$120,00. Então, isso aqui está onde? Está lá no passivo exigível. Veja que está faltando R$20,00 aqui a débito. É a conta ajuste a valor presente de fornecedores, que, da mesma forma, pega esses R$20,00, né? Esse R$20,00 transitoriamente joga para essa conta, né? Que ela retifica, ela é retificadora do passivo exigível. Ela retifica essa conta. Então, na ótica do comprador, essa despesa financeira não vai apropriar no momento da compra. Não. Ele vai apropriar, de acordo com o regime de competência, entre, entre, entre a compra, entre a compra e o pagamento dessa duplicada. Então, suponha que seja 20 meses, para facilitar aqui, mas juros simples. Mensalmente, ele daria baixa em R$1,00 nessa conta transitória, chamada ajuste a valor presente de fornecedores, mediante um lançamento a crédito. Baixa nessa conta, que a gente vê uma conta devedora, crédito. O débito correspondente seria o reconhecimento da despesa financeira de R$1,00 por mês. Então, perceba que na ótica do comprador, na ótica do comprador, não há impacto, olha lá, não há impacto nenhum no resultado no momento da compra. Nenhuma. É um fato permutativo. Perceba que esse aqui é um fato permutativo no ato da compra. Isso aqui vai ter impacto no resultado apenas no final do mês, né? Quando ele passa a apropriar a despesa financeira. Então, olha aqui a questão. Vamos resolver a questão agora. Ele está falando de uma compra de mercadoria, né? 50% do valor à vista e o restante com juros. O restante com juros. Então, suponha aqui, né? Que tenha sido exatamente essa mercadoria aqui de R$100,00, né? R$100,00. Ele pagou metade à vista. Por exemplo, ele pagou metade de R$100,00. Ou seja, R$50,00 à vista. E o total foi financiado. O total restante dos R$50,00 foi financiado com juros. Por exemplo, ele vai pagar R$70,00. Como seria o lançamento, então, disso aqui, né? Vamos fazer o lançamento. Vou fazer aqui em outra cor só para destacar. Como seria o lançamento? Ora, ele debita. Ele debita a conta. Vai faltar espaço aqui, hein? Vai faltar espaço aqui. Ele vai debitar a conta estoques por R$100,00, que é o valor que ele pagaria à vista. Então, aumentando o seu ativo. Ele vai acreditar. Ele vai acreditar. A conta caixa. Ele pagou metade à vista, né? R$50,00. Ele pagou à vista. Então, isso aqui saiu o dinheiro do ativo. Ele vai acreditar ainda duplicatas a pagar ou fornecedores. Qual que é o valor das duplicatas a pagar? Por exemplo, R$70,00. Teve R$70,00. R$70,00 seria R$50,00. Mas seria R$50,00 a outra metade. Mas como teve a incidência de juros, ele vai pagar R$70,00. Então, isso aqui é um aumento, né? Uma constituição do passivo exigível. Está faltando um débito aqui. Ainda para fechar aqui a soma dos créditos com os débitos de R$20,00. Seria exatamente a conta justa e o valor presente de fornecedores. Então, isso aqui retifica o valor do passivo exigível. Veja, né? Que nesse lançamento não há impacto algum no resultado. Portanto, esse aqui é um fato o quê? Permutativo. Cuidado, hein? Extremamente interessante essa questão. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Questão de número 10. Caso uma empresa compre mercadorias a prazo, no momento do pagamento, no momento do pagamento de uma das duplicatas referentes à compra, ocorrerá um fato permutativo. É verdade, né? É verdade. Então, comprei mercadorias a prazo e agora eu estou pagando essas duplicatas que eu tinha a pagar. Suponha que eu realizei uma compra a prazo de R$100,00. Então, tinha lá duplicatas a pagar de R$100,00. Agora, eu estou pagando essa duplicata. Qual que seria o lançamento? Baixa da duplicata. Ora, se eu estou dando baixa na obrigação, vou fazer um débito, né? Débito em duplicatas a pagar. Diminuindo essa obrigação em crédito na conta caixa. Diminuindo o ativo correspondente, né? Então, isso aqui é um fato permutativo. Perfeito. Questão de número 11. Em uma empresa que faz o controle por inventário permanente, a gente vai estudar os sistemas de inventários em aula futura. A contabilização realizada no ato da compra, então no ato da compra de mercadorias a prazo, uma prazo com juros identificáveis embutidos gera um fato modificativo. Então, novamente, a mesma questão aqui em relação à questão 9, né? É um fato permutativo, né? É um fato permutativo. A gente viu que o valor que vai para estoque, né? O valor que vai para estoque é o valor que seria pago à vista, né? O valor que seria pago à vista. Esses juros cobrados serão apropriados ao resultado, né? Não no ato da compra, mas sim mensalmente entre a data da compra e a data do pagamento dessas duplicatas. De acordo com o regime de competência, tá ok? Então, no ato da compra não há nenhum impacto no resultado. Não vou debitar essa despesa financeira no ato da compra. E sim mensalmente, né? Mensalmente ao longo do prazo entre a compra e o pagamento dessas mercadorias que eu adquiri a prazo. Questão 12. O pagamento de duplicatas com juros é um fato modificativo diminutivo que deve ser registrado no lançamento de terceira fórmula aqui, né? Aqui o aluno fala o que é essa fórmula, né? Eu coloquei propositalmente aqui pra vocês, né? Pra falar a respeito das fórmulas, né? O que são as fórmulas? É uma convenção. São quatro fórmulas, né? Lançamentos de primeira fórmula. De segunda fórmula. De terceira fórmula. Pra você que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de Auditor Fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí pra valer, super competitivo em concurso de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje aqui num site, né? Temos num site aqui bem específico, já cinco cursos pré-editais. Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, pra isso, nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir as aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$ 60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje e daqui três dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não. Pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na LAConcursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da LAConcursos, nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor Ander Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscrevam no nosso canal e sejam nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 12 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos. Um forte abraço. Espero vocês. Fui. Tchau. Obrigado. Tchau.